Fala galerinha, beleza? Hoje a gente tá aqui de preto e branco, né? Hoje o vídeo é preto e branco? Não, mas é homenagem à velha senhora. Ah, velha senhora. Você acha, né? Você se acha, né, velho? Feio demais. Foi na época do Platini, né? Chama a vinheta, hein? Vem vinheta. Eu prefiro viver. Eu também prefiro viver. Vamos lá, galerinha. O seguinte, hoje é a nossa última aula aqui sobre as oxidações, né? Oxidação de... De alcenos e alcanos, né? Alcanos e tudo mais. Mas vai ter oxidação de álcool ainda. Sim, vamos sim. Né? Seguinte, se você quiser revisar esse conteúdo, vai lá no Piolet, tá aí na descrição do vídeo e acesse o link que vai ser de suma ajuda pra você. Você gostou da palavra suma, hein? Gosto, né, velho? Você já falou ela várias vezes nas últimas horas. Né? É nóis. Então, suma... Não, suma não. Não, suma não. É. Fica aí e curte aí. Vamos começar a aula, então. Vamos falar isso, isso. Vamos começar a aula. E aí, galerinha? O seguinte, pra gente entender as oxidações, a gente usou essa tabelinha aqui, né? Sobre essas últimas aulas. Agora, as reações de combustão, elas são conhecidas como também reações de oxidação. Essas reações de oxidação aqui não vai importar pra gente o substrato. Pode ser um alceno, como a gente fez em todas as aulas nas oxidações de alcenos, mas também pode ser alcanos, pode ser alcinos, pode ser anéis aromáticos, pode ser cetonas, saldeídos, pode ser álcoois, pode ser vários outros componentes. Mas esse substrato aqui, ele vai reagir com o O2, normalmente o O2 é o comburente atmosférico nosso, em meio a um calor ligado por uma energia de ativação. Essa energia de ativação a gente aprende lá na termoquímica e as reações de combustão também são muito vistas lá na termoquímica, porque é onde a gente vai calcular a energia energia gerada, a variação de entalpia. Só que o produto formado aqui é sempre CO2, isso na reação de combustão completa, reação de combustão completa e também formado CO2. Então sai de um componente, um substrato, que pode ser um hidrocarboneto, pode ser um álcool, pode ser um aldeído, cetona, pode ser enol, fenol, aqui pode ser ácido carboxílico, pode ser sais orgânicos, aqui pode ser ésteres, aqui pode ser vários outros componentes. Mas se ele gerar CO2, ele passou por um estado de oxidação. Mesmo que seja daqui para cá um estado de oxidação pequena, mas de um hidrocarboneto para o estado de oxidação mais 4, é um estado de oxidação muito elevado. Então esses componentes, eles são sofridos de oxidação e é de um jeito mais bruto possível. Por quê? Porque a oxidação vai chegar sempre no seu limite. Isso na oxidação completa. Na oxidação incompleta também gera-se CO2, a água, mas também gera-se o monóxido de carbono e também gera o carbono fulígeo. Esses monóxidos de carbono e carbono fulígeo são produtos da reação incompleta da combustão. A gente chama isso de combustão incompleta. O monóxido de carbono é bastante tóxico. Você não pode inalar isso em uma concentração maior do que 50 ppm. E o carbono fulígeo é aquela fumaça preta que sai do escapamento de um caminhão, de um ônibus, alguma coisa assim. Você pode perceber também que aqui está fulígeo em estado sólido. Fumaça não quer dizer que é um gás, mas em algum momento vai acontecer um resfriamento e ele vai se depositar, ele vai cair, vai se precipitar, porque a fulígeo tem um tamanho de partícula grande. Então isso caracteriza o carbono no estado sólido. O Tio Soneca vai dar um exemplo para vocês aqui como seria a combustão da gasolina, por exemplo, que é do isooctano e como que a gente vai chegar no CO2. Galera, imagine que o nosso substrato, ou seja, o nosso combustível, o material que vai sofrer combustão, seja a gasolina. O principal componente da gasolina é o isooctano e a fórmula dele é C8H18. Para sofrer combustão é necessário três fatores primordiais, que seria o nosso combustível, que está aqui o combustível, seria a gasolina, seria o comburente, o comburente é o material que vai provocar a oxidação dessa gasolina, ou seja, o nosso agente oxidante é aquele que reduz na reação. E, por último, é necessário também calor para que ative esse processo, para que a reação aconteça, certo? Se eu tiver aqui ó, gasolina, isooctano, o oxigênio, o comburente, um aquecimento, a reação vai acontecer. Na combustão completa dessa gasolina, existe a formação sempre de CO2, cujo estado de oxidação do carbono está o máximo possível, ele está aqui com NOX mais 4, né? Então aqui seria a oxidação completa, combustão completa. No caso de oxidações incompletas, ele pode formar o CO e o C. O carbono sozinho, substância simples, tem NOX igual a zero. O carbono no CO, ele tem NOX igual a mais 2, porque o oxigênio é menos 2. Então, você percebe que aqui a oxidação não foi tão forte assim, que ele não chegou a um estado de oxidação tão alto. Aqui ele oxidou um pouco mais, porém aqui no CO2 é onde ele está o máximo possível oxidado. Ele atingiu o maior valor de NOX, onde ele oxidou o máximo possível. Beleza, então ali a gente tem formação do CO2 na combustão completa, na oxidação completa desse carbono. Aqui, o importante é só você saber que é formado CO2 e água na combustão completa e saber também balancear essa equação. Se aqui tem 8 carbonos, você precisa ter formação de 8 moléculas de CO2, porque cada molécula de CO2 tem apenas 1 carbono. Se aqui tem 18 hidrogênios, você tem que ter formação de 9 moléculas de água. Se cada molécula de água tem 2 hidrogênios para chegar em 18, você precisa de 9 moléculas de água. E por último, o balanceio do oxigênio. A gente sempre deixa para balancear o oxigênio por último nas reações de oxidação. Aqui, 8 vezes 2. Se formou 8 CO2, você tem 16 oxigênios no total. Se formou 9 moléculas de água, você tem 9 oxigênios no total ali. E somando 16 com 9, você tem um total de oxigênios aqui do outro lado de 25, vou escrever errado aqui, 25 oxigênios. Se do lado de lá tem 25 oxigênios, são necessários 25 oxigênios para que essa reação aconteça. Cada molécula de oxigênio já tem 2 oxigênios. Que número vezes esse 2 vai dar igual a 25? A gente escreve aqui 25 sobre 2. Na verdade, não existe meia molécula, né? Mas é porque normalmente a gente trabalha com mols de moléculas. 25 sobre 2 dá 12,5 mols de moléculas. Não é bem uma metade de uma molécula. É uma quantidade, é como se tivesse meia dúzia. Meia dúzia não é metade de uma molécula, é 6. Aqui seria 25 sobre 2 mols de moléculas. O que mostra só a proporção com que essas moléculas reagem aqui para que a reação esteja perfeitamente balanceada. Conseguiram entender, galera? Então quando ele pedir para montar a reação de combustão completa, você vai ter combustível, que pode mudar, oxigênio, e os produtos são sempre CO2 e água na combustão completa. O que muda é apenas os coeficientes estequiométricos. Então, galerinha, essa foi a nossa aula. Uma aula muito importante sobre combustão. Lembrando que não é só para os senos, mas qualquer tipo de carbono, de composto orgânico, né? Sim, sim. Na verdade, é. Todo composto orgânico pode sofrer essa combustão completa, incompleta ou parcial, né? Na verdade, quanto mais oxigênio tiver no meio, maior tendência a combustão ser completa. Se você tiver menos oxigênio no meio, menos agente oxidante, menos capacidade de oxidar o carbono, e aí a combustão tente a ser mais incompleta, certo? Então, por isso que é necessário que o oxigênio esteja em excesso nessas reações, para que a combustão seja o mais completa possível, para que forme o mínimo possível de poluentes. Isso mesmo. Esse aqui é poluente, esse aqui é um grande poluente, e o CO2, apesar de ser poluente, não é tóxico quanto os outros. Isso mesmo. Passa, né? Nossa, show demais, né, velho? Que show demais, velho! Nossa! Oh! See!